Bom dia, trailerandos! Veja quem veio nos desejar bom dia hoje. Na verdade não veio, né? Eu queria alguma coisa pra comer. Pssst! Cachorro! Beto! Betinho! O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Bem-vindos, trailerandos! Sejam muito bem-vindos a mais um dia no Uruguai! Estamos aqui em... Cidade chamada... Colônia de Sacramento! Estamos aqui em Colônia de Sacramento! Cadê de um esquece! Não é isso! Vamos cortar isso aqui... Música Bom dia, meus queridos trailerandos! Estamos aqui mais um dia em Colônia de Sacramento! Nossa viagem para o Uruguai! Se você não está acompanhando, volta os vídeos aí! Dá uma assistida! A gente está percorrendo o Uruguai de trailer! E você está vindo com a gente! Hoje vamos tomar um café daqui a pouco! Estamos acordando! Levantando da cama! Bom dia, Diana! Bom dia! Vamos passear mais um pouco hoje! Vamos para a praia! Vamos ver o que mais temos aí para fazer! Precisamos comprar um outro chip talvez! Nosso chip está se esgotando! E não tem recarga de claro aqui no Uruguai! Aqui é só... Como é que chama, Diana? Antel! Antel! Isso! Uma coisa assim! Uma outra marca aqui mais comum! Nós vamos atrás hoje! Passar no shopping que nós vimos aí! E é isso aí! Vamos passear o dia inteiro! Vocês vêm com a gente até já! Mostra aí! Os preguiados ontem! Compramos... O irmãozinho aqui! O irmãozinho aqui! Está no foco! Aí diz! Colônia del Sacramento Uruguai! Que é... Aquele tipo... Aqueles azulejinho português! E a gente tem aqui uns enfeites! Ficam aqui na coifa! Pronto! Vocês participaram da inauguração de mais um adesivo! Aquele lá é uma receita de mojito! Agora esse aqui é o novo! Esse aqui é uma homenagem a cervejas! Tipo de cerveja! E esse aqui... Que tem escrito aqui uma frase... Que as melhores coisas na vida... Não são coisas! Então, estamos hoje na vagabundagem! Certo, Diana? Certo! Onde vamos? Nós vamos ver agora... A catedral! Que a gente não viu ontem! Que a gente não viu! Que a gente não viu! Porque a gente estava meio cansadinho! Outra! Andamos de interno ontem! E... de farofas! Pois é, meus amigos! Cá estamos outra vez! Em Colônia de Sacramento! Nesta porta de entrada! Nas ruínas da muralha que cercavam a cidade! Vamos dar uma olhada lá na catedral! E aí, depois nós vamos para a praia! Música Então gente, mais uma vez fica a dica aí! Para você pegar os lugares... Tirar as fotos bacanas! Sem muita gente! Fazer fotos! Fazer a gravação! Chega cedo! Que horas são, Diana? Tipo 9? 9! Entendeu? Ou antes! Agora já começa a turistada! Porque os uruguaios... Cadê a luz? Não tem luz! Aqui! Os uruguaios começam a vida depois das 11! Até lá, pouquíssima gente! Tá tudo bem! Tá tudo meio fechado! Meio não! Tá tudo fechado! Com o seu e tal! Mas a cidade! O cenário! Os prédios! Você consegue fazer imagens de buena! Tchau! Pau... Tchau! Tchau! Triunfo! Então pessoal, essa aqui é a chamada Casa dos Governadores, dá uma quadra inteira aqui, ela fica ao lado da catedral, e aqui muitos artefatos dos museus foram achados aqui, praticamente um sítio arqueológico ao ar livre. Aqui tem o que seria a planta original, o pátio, o lugar para os cavalos e a casa em si. A CIDADE NO BRASIL A Catedral originalmente começou a ser construída por volta em 1810, com as sucessivas destruições, guerras, bombardeios, acidentes, explodiu pólvora, virou um depósito pólvora, e até hoje. A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a gente comprou o chip E a gente ganhou 800 pesos De presente E a internet Ela é tipo renovada todo dia Um pacote por dia E vai descontando desse dinheiro A gente ainda tem 137 pesos Então não gastamos quase nada Na verdade, em 10 dias E usamos pra caramba E os 800? Os 800 vão indo, acho que é pra chamada Não sei se é pra internet também Quantos pesos dá perto? 132 Mais da metade Pelo que eu entendi, está descontando Todo dia um X de internet Que a gente usa Não é por dados, é por... É, não sei Não consegui decifrar ainda muito bem E o WhatsApp é gratuito Então o que a gente usa de WhatsApp Não entra na conta Só o que usa de Google De Waze, né Que a gente precisa pra se achar por aí Google Maps, essas coisas, né Então na verdade Pode estar gastando bem pouco, né Já que o WhatsApp é gratuito Então a gente mais usa, né Pra se comunicar com Nossa família em Brasília Porque 200 pesos deu 20 reais, né É, exatamente Ou seja, a gente vai ter praticamente internet Sem os bornes, é claro Sem YouTube, sem... É, a gente não está usando YouTube, né Mas... Por 20 reais Acho que vai dar uns 30 dias aí E se a gente compra pacote Pelo que eu entendi aqui Eles dão um YouTube grátis Tem um... Se você comprar um pacote por 5 dias aqui Tem um... Um giga de YouTube grátis Olha lá gente Esse é o Bookbus Bookbus Ele sai daqui e vai lá Pra Buenos Aires Então tem gente que vai de trailer Tem gente que vai com motorhome Dá pra ir a pé Só de carro Quem não conhece o Buenos Aires Dá pra ir passear lá De Buena É só pegar o Bookbus Dá pra... Comprar inclusive pela internet Eles tem um site aí Dá uma procurada aí O que você acha? Não é barato não Mas... Pra ir pra outro país De repente conhecer Passar um dia Vale a pena Ou seguir viagem, né Teve gente aí Que pegou o trailer E já foi pra Argentina Que pegou o trailer Que pegou o trailer Então ficamos ali na praia, batemos o papo com o pessoal que estava num camper feito por eles mesmos, um casal já de idade e eles são de Paissandu na verdade eles usam aquele camper para vender tortas fritas lá em Paissandu que é a cidade onde a gente vai agora, das termas e o pessoal fica aqui direto, eles estão aqui há vários dias já tem lugar, ali tem banheiro público, limpinho, né Diana? Super limpo, com papel, por incrível que pareça e uma senhorinha tomando conta e tem ducha também, né? Tem Ducha fria, mas tem Banho e dá para ficar numa boa acho que quando tem energia não dá para puxar água direto para o trailer o pessoal fica aqui nessa orla e é de boa não é grátis e a referência é a orla que tem onde fica onde tem as praias mais movimentadas, né? fica mais pessoal e tem as letras aqui, né? o pessoal me tira foto tá escrito Colônia e é isso aí uma coisa que o cara falou é que lá em Colônia lá em Paissandu que é para ficar esperto com as coisas não pode deixar que nem aqui não deixar a câmera, celular, paradinho ir até ali e já voltar porque a hora que voltar tem dois acho que o pessoal é... o celular é rápido eles chamam de chorros os chorros os bandidinhos, os ladrões, sei lá os chorros vem e cata então precisa ficar esperto e aí outra coisa fomos no supermercado, passamos ontem no supermercado e descobriu porque aqui não tem papel higiênico em lugar nenhum, né Diana? caro pra caramba quanto custa? é... quatro rodinhos estava com 10 reais de simples ou folha dupla? de folha dupla mas... 30 metros cada rolinho 30? rolinho de 30 metros 10 pila pra 4 com 4 é mole? isso que ninguém tem aqui você é que leve o seu cara muito caro é isso aí agora vamos vamos de volta para o trailer e vamos tomar os tragos ficar por lá e relaxar e amanhã a seguir viagem hoje a gente termina o dia descansando mais um pouco já passamos descansando na praia agora vamos descansar no camping é isso aí então galera estamos aqui abastecendo S10 e eu parei no outro posto que tem aqui do lado, qualquer posto que é tudo o mesmo preço o S10 aqui no Uruguai e aí perguntei tem S10 e ele falou não, não tem S10, só os postos da ANCAP que é o posto estatal só eles tem S10 eu não tinha me tocado até agora por isso que é tabelado não é que é tabelado é que só tem no ANCAP e é tudo o mesmo preço e... mas por que? porque é monopólio e por isso que é tão caro olha deixa eu te falar, hein então já sabe, S10 só nos postos ANCAP e vai pagar caro, meu filho 60 pesos e... 60 centavos é 6 e... 6 e... alguma coisa, 6,60 por aí reais o litro do S10 fique sabendo não sei se tá pra ouvir o maluco tocando violino aqui no meio do nada não sei se tá pra ouvir o maluco tocando violino aqui no meio do nada não sei se tá pra ouvir o maluco tocando violino aqui no meio do nada então galera, tem umas coisas muito loucas, né? eu tava começando a preparar as coisas aqui, fazer uma parrija aqui e... aí escutei um... um som, falei, olha, alguém ligou o rádio e tava tocando um violino eu falei, nossa, difícil ouvir violino no rádio, som instrumental aí comecei a escutar, falei, não, isso não é rádio, né? porque... tava muito... né... vivo quem conhece o som do violino não é rádio isso aí aí comecei a dar uma olhada, tinha um maluco tocando no meio das árvores lá fui lá Alejandro da Argentina gente finíssima fui lá, bateu um papo e tal eles tão viajando ele toca, toca na rua toca nos bares toca em eventos, enfim agora parou e tá viajando com a mulher aí e... pô, isso é que é legal, né? muito louco conhecer pessoas assim na estrada pô, genial genial hora de la parrija a ser una parrija na verdade um... comprei um hambúrguer de Angus no supermercado tinha uma salsichona alemã de alho que eu trouxe que tava congelada só dá uma... só pra sentir o gostinho da fumaça tamo no Uruguai tem que fazer parrija aqui é só na lenha o pessoal faz o fogo, deixa abaixar quando tá no braseiro aí põe e aí vai sustentando ali a lenha aqui é de grátis tá cheio lugar bem arborizado é só catar fizeram uma catância esses dias nossos vizinhos alemães, né? cataram não só é cadê a luz? cadê a luz? aqui a luz tinha uma barraca de uns alemães aqui os caras... nossa, passaram o dia catando lenha acenderam o fogo fizeram miojo em 5 minutos ficou tudo alinho aí danke schön aí galera, isso aqui é muito louco chegou um... um casal com duas crianças de bicicleta uns italianos eles saíram já pra dar um rolê chegaram na barraca já saíram pra rolê esse aqui é um suíço que tá chegando a barraca é de teto a lenha do violinista tudo bem, treleirandos encerrando o dia tomamos um banho, né? oh, delicioso banho quente aqui no camping movida a caldeira apesar do horário a caldeira conserva a água quente o dia inteiro chegou uma porção de gente aí vocês viram amanhã cedo nós vamos embora e é isso se você curte o vídeo de hoje deixa o seu joinha inscreva-se no canal e o que? inscreva-se no canal ah, muito bem e é isso e é isso aí deixa o... ativa o sininho se você quiser receber as notificações e a gente se vê treleirando por aí e aí e aí e aí Obrigado.